Olá pessoal, tudo bom? Hoje eu estou aqui para dar uma dica para vocês de um shampoo bomba caseiro para o crescimento do cabelo, para fortalecer e para evitar queda, quebra e para isso nós vamos utilizar quatro ingredientes que é o hibisco, a flor de hibisco cravo da índia alecrim e gengibre ralado vou falar aqui rapidinho, gente, as propriedades desses itens que a gente vai utilizar para vocês saberem os benefícios de cada um deles o hibisco ajuda no crescimento do cabelo, rico em vitaminas e aminoácidos combate a queda e a quebra acaba com o frizz, fortalece a raiz capilar e os fios, previne a calvície, equilibra o pH do couro cabeludo oferece mais brilho aos fios, melhora o aspecto oleoso na raiz, previne as pontas duplas alecrim, favorece o crescimento, minimiza a aparição dos grisalhos, luta contra a caspa, é um condicionador natural o cravo da índia é rico em vitaminas e minerais antibacteriano e anti-inflamatório antioxidante e estimula a circulação sanguínea com isso ajuda também o fortalecimento e estimula o crescimento dos fios, diminui a queda então agora a gente vai estar mostrando como que faz eu separei esse shampoo aqui esse shampoo eu comprei bem baratinho, acho que R$ 4,99 e eu vou usar esse shampoo para a gente colocar os ingredientes que a gente separou aqui para fazer o nosso shampoo bomba então vamos lá para a nossa receitinha primeiro eu vou colocar as flores de hibisco gente, essa flor aqui eu achei ela um pouco grande tem vezes que eu consigo comprar ela menorzinha aí a gente vai colocando aqui, tudo dentro do shampoo esse shampoo, como eu já usei ele, está pela metade então dá para a gente usar aqui dentro desse recipiente agora se vocês por acaso tiverem um shampoo que estiver cheio vocês utilizem o outro recipiente que vocês tiverem e colocam essa misturinha aí a gente vai colocar todo o nosso hibisco agora eu vou colocar um pouco do gengibre esse gengibre aqui eu ralei e tem muito gente então eu vou aproveitar para duas receitas mas assim vocês podem colocar uma colher de gengibre ralado fazer uma bagunça aqui já agora eu vou colocar o alecrim não tem jeito gente a boca do shampoo é muito pequenininha acaba fazendo bagunça mas nada disso vai ser desperdiçado o que cair aqui na mesa eu vou aproveitar e colocar tudo dentro do meu vidrinho de shampoo aí por último eu vou colocar o cravo da índia agita aqui está toda a nossa mistura agora eu vou deixar ele curtir 4 dias e depois disso eu vou começar a usar o hibisco vai soltar uma cor que vai tornar o nosso shampoo bem vermelhinho depois que eu tiver esse tempo que curtir o shampoo eu volto para gravar um outro vídeo falando da minha experiência do resultado que eu tiver com o shampoo porque eu vou começar a usar para fazer o teste e depois eu venho aqui e conto para vocês e se você ainda não se inscreveu no canal se inscreva dá um like nesse vídeo ative os sininhos das notificações para que vocês possam receber as nossas novidades tchau